Essa região do Morada do Sol, região noroeste de Goiânia, ela foi meio que abandonada pelo poder público. São quatro pedaços de ruas que estão sem asfalto e isso vem trazendo um transtorno para os moradores dessa região. Nas outras regiões aqui do bairro tem asfalto, tem escoto, eles têm toda a infraestrutura. Essa região aqui, os moradores alegam que eles foram abandonados. Para se ter uma ideia, o que falta ser pavimentado aqui dá pouco mais de um quilômetro. Começando essa que nós estamos aqui, é a MS-14. Aí lá nós temos a 11, a 12, a 13, que é essa aqui, a 13 que é essa que fica bem aqui à minha frente, essa é a 13. Lá em cima os moradores até colocaram concreto para facilitar a entrada em algumas casas. A gente pode ver que hoje não tem tanto problema aqui. Segundo os moradores, quando chove, a água da chuva desce com muita força e acaba abrindo um buraco aqui na erosão, aqui nessas ruas. O Gésner foi quem acionou aqui a nossa equipe e ele vai contar para a gente. Porque os moradores aqui, eles pagam impostos caros, ITU e IPTU, que giram aqui em torno de 900 reais. Tem relatos até de 1.800 reais de impostos que os moradores pagam, só que os benefícios não têm. Agora, Gésner, conta para a gente, são apenas quatro pedaços de ruas que não tem asfalto aqui. Exatamente, é quatro pedaços de rua que foram completamente esquecidos pela Prefeitura de Goiânia. Que é a 11? A MS-11, MS-12, MS-13 e a MS-14. E nós não estamos pedindo esmola, nós estamos reivindicando os nossos direitos. Aqui, crianças, no caso aqui direto, tem problema de saúde, porque a poeira aqui é muito grande. Eu acho um desrespeito muito grande. A gente está vendo aquela rua onde carros descem ali na frente? Quer dizer, lá tem asfalto, vocês estão cercados por vias asfaltadas, mas esses quatro pedaços de ruas ficaram sem pavimentação. É, com certeza, é desse jeito aqui que a gente vive. Ali onde você estava mencionando é a rua Boreal. Então é assim, a gente ficou nesse quadrado, onde não temos benefício nenhum aqui. Se somar esses quatro pedaços de ruas aqui, vai dar pouco mais de um quilômetro de asfalto, né? É só isso, e além da galeria pluvial. E quando chove, no caso aqui, a vazão de água para essa rua MS-14 aqui é muito grande, o alagamento aqui é muito grande. Essa aqui, onde nós estamos, ela fica ocupada pela água? Sim, ela fica ocupada e fica intransitável, porque aí já vira atoleiro, né? Já não é a poeira, é atoleiro. O senhor mora aqui há quanto tempo aqui na região? 35 anos. 35 anos. Por que que só esse pedacinho aqui ficou sem asfalto? Pois é, desasfaltaram o resto lá. Tudo ficou esse aqui, foi luteado por último um pouquinho, sabe? E aí não cumprimentaram o asfalto aqui, sabe? Quanto é que o senhor paga de imposto aqui? De 900 a 1.300 por lote. Agora, quando chove, que a água desce nessas ruas aqui, como é que fica essa parte baixa aqui? Alaga tudo. Alaga porque não tem vazão para a água descer, não tem, né? Aí alaga tudo. Vem por cima, né? Você estava dizendo que quando chove, desce uma tromba d'água lá de cima e isso aqui fica intransitável. Alaga tudo aqui, ó. Tudo. Já quase que roda a motoqueira aqui já, ó. E aí tem muro, tem chacras, tem casas aqui? Alaga tudo. O ano passado mesmo a água chegou ali, ó. Naquela viga ali do muro ali, ó. Não tem. Você pode ver que não tem caixa de rede fluvial, eu mexo com obra. Não tem. A água desce tudo, é um sofrimento para eles aqui, ó. Eu moro do outro lado, meu pessoal, que sofre mesmo. Se não fizer galerias fluviais aqui, não vai adiantar nada o asfalto? Não vai adiantar nada, vai adiantar nada, porque a água vem lá de cima. Não tem, pode olhar naquela rua ali, ó. Não tem rede para suportar a água que vem de lá. Bom, esse rapaz que estava dizendo para a gente, você mora naquela ponta, na parte alta. Mostra para a gente aqui. Ele vai mostrar para a gente aqui o que acontece, né? Ele mora naquela parte alta. Lá o pessoal colocou concreto para tentar diminuir um pouco os problemas lá em cima. Quando chegar o pessoal já tinha colocado esse concreto, mas foram em torno de 12 mil reais, né? Que pagaram para colocar isso aqui. Isso é uma vergonha. Os moradores bancaram isso? Os moradores bancaram isso aqui tudinho com o salário, com o dinheiro deles mesmo, né? Você vê a situação. Aqui ali tinha uma pessoa cadeirante que precisava usar muito ali, né? O pessoal se organizaram e fizeram esse concreto aqui, usinado, para poder aguentar a situação aqui da rua, que realmente quando chove aqui não passa, aqui não passa nada. Vou mostrar para a gente aqui o que ele está dizendo. Isso aqui, ó. Hoje não está tão profundo, mas na lateral já dá para a gente ver que forma uma espécie de erosão aqui na lateral dessa rua. Esse aqui é colocado aqui no resto de construção, né? Entulho. Entulho, exato. Para poder amenizar o sofrimento das pessoas aqui. Bom, e aqui estão pessoas que trabalham em empresas que ficam nessas ruas que descem aqui em direção à MS14. Quando chove, como é que ficam essas vias aqui? Fica um alagamento, fica erosão que faz buraco, né? Então, os carros que é para subir não conseguem porque fica deslizando, que é cheio de barro, vira aquela lama só. Quando nós desce, que eu venho de bicicleta, eu escorrego, pode cair. Uma das minhas colegas também já caiu deslizando lá, que é muito ruim a pavimentação ali para a gente subir. Agora, ficaram só esses quatro pedaços de ruas aqui? Certo, só esses quatro pedaços de rua. E falta pouco para terminar. E não vem terminar para dar um acesso melhor para os moradores que moram aqui nessa área. E segundo os moradores, toda vez que chove, a água chega a atingir uma boa parte aqui da altura do muro e paredes também. Olha lá, tem até uma marcação lá no pé daquela construção, a parte mais escura, onde a gente pode ver a altura que fica a água aqui nessa região. Quando chove, isso aqui fica tudo alagado. O Marcelo, que mora há 22 anos aqui na região, é dono dessa chacra que tem aqui. Ele estava dizendo para a gente que tinha aquela área lá no canto, onde a água da chuva entrava naquele ponto. Na parede dá para a gente ver a marca, mesmo com essa área de escoação, a água chega naquela altura de quase um metro ali. É, quando é época da chuva, a chuva vem lá, a chuva enxurrada vem lá de cima e inunda todinha aqui para baixo. Eu tive até que suspender o portão, fazer um badrão aqui no portão para suspender, para ver se amenizava a situação. Isso aqui você fez agora já com as últimas chuvas? Depois da chuva, foi o que eu tive que fazer, para segurar, para ver se é possível. Porque a água entra na chacra toda? Todinha, e a água ir para baixo todinha. Então, realmente, a questão do asfalto aqui para nós seria de grande importância, valia, para evitar também essa galeria fluvial, para evitar essa enxurrada que desce lá de cima todinha para as casas aqui de baixo. O Gleiton mora aqui nessa rua há sete anos. Conta para a gente quais foram as situações que você já enfrentou em período de chuva aqui. Alô, Aris, o ano passado mesmo, não, o ano passado não, foi nesse ano que a chuva acabou, essa chacra aqui, a dona lá me acordou duas horas da manhã para ajudar ela a escoar a água de dentro da casa dela. A água tomou conta? De conta da casa dela ali. Aquela fossa do lado daquela parate lá, ela desmontou, acabou, ela encheu de água. Então, quando chove, todo mundo que mora nessa parte de baixo entra em desespero? Desespero, a gente não dorme, quando está chovendo a gente não dorme, a verdade é essa, não consegue dormir não. É muita água aqui? É muita água, é água demais. Se estiver chovendo, a gente vem em casa, você tem que esperar a água baixar para poder sair, porque você não sai. Sem contar o lamaçal? Ah, Maria, é buraco, é lama, não tem como não. Bom, o Lingo estava inclusive explicando para a gente que está muito fácil da prefeitura resolver esse problema, porque tem galeria nessa ponta da rua aqui que a gente vê e também aqui na Boreal que passa ali, que já é asfaltada. Ou seja, poucas obras vão resolver os problemas aqui. Isso, Luar, a rede fluvial vem da Sol Nascente e vai fazer essa curva que é umas coisas de uns 80 metros e vai ligar ela ali na Boreal. E aqui essa rede, então, ela está facinha de ser interligada. Ah, é só interligar da Sol Nascente na Boreal, é coisa de 80 metros, vai interligar ela aqui. Só lembrando, então, MS 11, 12, 13 e A14, cerca de um quilômetro de asfalto, mais alguns metros de galerias, resolve o problema dos moradores aqui na região. Abertura 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 Abertura